Como é que tá o estilo do pai? Parecendo uma senhora, né, com isso aqui? Que bom nascer no prédio que hoje o dia é fenomenal, fenomenal! Ai, vai me arrumar? Tudo bem, ô? Ah, você não tá de roupa ainda. Corta essa parte, corta essa parte. Vamos ver, mostra aí, mostra aí. Tá vendo? Eu tenho uma amiga rica, eu tenho uma amiga rica, eu tenho uma amiga rica. Por isso que eu criei notebook hoje. Bom, deixa eu começar o vídeo. Fala, galera, eu sou o Ebi. Aqui pra começar mais um vídeo pra vocês. Hoje eu não tô gravando com a câmera, não vou levar a câmera no shopping, né? Eu vim aqui na casa da amigona, né, que faz tempo que eu não vejo ela, né? Do nada chama, vamos notebook, vamos notebook. Sete horas, sete horas da noite. Vamos ver, vamos ver se a gente vai conseguir já. Agora já é nove horas da noite. Ó o gato. Ó o gatinho. Estamos acabando de pedir o Uber. Será que tá vindo já? É isso aí? Já tá aqui, já. Bora, bora. Você vai no casamento, velho? Tem que se contar assim. O quê? Opa, boa noite, bom? O que casamento? Ó o shopping que a gente chegou, malanga. Shopping da hora, hein? Quer dizer, por fora da hora, parece um palácio, não sei do que, né? É Natal, né, galera? É Natal, né? É Natal, é Natal. Nossa, que bagulho é da hora, hein? Vamos entrar, vamos entrar. Segura, já deve estar olhando pra mim, já tipo assim. O que esse cara tá gravando, velho? Vamos entrar, vamos entrar gravando. É Beto Louco aqui mesmo. Vai. Vamos cair. Bora, bora. Aí, galera, a gente tamo chegando aonde a gente queria. É, galera, finalmente chegamos aonde eu queria gravar. Olha aí, ó. Outback. E aí, amiga, bora na guloseima? Então, tem esse combo aqui, ó. Com o Ball Stars. Não sei se deve ser bom, hein? Ó. Hamburguer, uma costela diferente e doce. Tá no bebê. Olha o tamanhinho da caneca que acabou de chegar pra gente, né? Saúde. Saúde, guerreira. Tchau. Ah, nois. Mano, é muito grande essa caneca, velho. Deve ter 700 e meio, né? Ah, que bom demais. E pra lá. E quarta-feira... O pauzinho, né? O pauzinho que não pode faltar. Quarta-feira é o terraza. Amanhã vai ter terraza, porque vai esperar de feriado. A gente podia... Amanhã vai ser feriado? Vamos lá, amanhã você não for trabalhar? Amanhã vamos. Eu consigo cortesia pra gente. Olha, velho, que dá. Se eu consigo até uma janta pra gente lá. Até a amiga é foda e a amiga é foda, né, velho? Vocês estão vendo aí, né? Cortesia é tudo, velho. Então vem, então pra nós. Olha o pãozinho. O pãozinho da casa, né? Ainda não sabemos o que vamos pedir, mas talvez vai ser o combo All-Star mesmo. Galera, olha isso que acabou de chegar pra gente. A gente ia pedir aquele combo All-Stars, mas a minha amiga achou melhor eu pedir isso. Eu acho que ia ser muita coisa, né, amiga? Fala aí. Ia ser muita coisa ou não? Não, é porque não existe combo. É individual. Mas aí a gente decidiu me pedir isso aqui e depois vamos pedir uma sobremesa também, né, pra degustar. Mas agora vamos lá pra cá, vamos ver se é bom isso aqui. Olha só. É aquela costela, né? A tradicional costela com barbecue. Aqui o lotback, viciosamente, e aquela batata recheada. Olha isso. Meu, que coisa boa. Que batata boa. Vários lugares que eu tenho pra te indicar pra você fazer isso. Vamos fazer vídeo de comida, né? Eu gosto de fazer vídeo de comida. Vídeo de comida. Tô zoando. Vídeo de rolê. Os dois. Ah, e amanhã vai ter uma festa de funk lá no Y&B. Vai tocar Kevin e o Chris, Kevin e o Lexa. Aonde? No Y&B. Só quer me arrastar pra uma festa. O baile do conzinho. E o menino. O que que é isso aí? Cinnamon. Maçã? Com canela. Vai ser bom, hein? Top. Eu já não aguento mais, galera. Olha só, já era. Prato sim. Não sobrou nada. Nada. Vou comer o último pedaço aqui de batata pra não fazer peito. Não aguento mais. Não aguento mais. E onde você achou esse polvo desse... Desse apelo? Ah, que beleza. Tchau, Outback. Agora vamos vazar. Vai e gachê. Shopping fechado. Só o Outback aberto. Fechado, velho. Só tem nós no shopping. A gente nem sabe onde que é a entrada. Saída. O cara falou que é virando pra cá, né? Então vamos pra cá. Falou, então tamo indo, né? Nossa, velho. Obrigado, Outback. Foi a melhor costela que eu já comi na Outback. Já comi lá em Alphaville também. Mas não foi tão boa igual essa. Foi boa. Obviamente foi boa. Mas essa daqui foi a mais top. Foi o tio amigo. Aí saímos. Acho que a gente saiu outra saída, hein, amiga? É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, Natal. Ó o friend shop. Deixa eu ver aqui. Ah, é aqui mesmo. Mano, olha que shopping louco, velho. Olha isso. Deixa eu ver aquele vídeo que você gravou que eu tô pulando no fundo. Acabei de gravar, peraí. Chegamos. Vou pegar minha blusa e vou triar, viu? Cadê a minha blusa? Achei. Tô sujo. Uhum. Olha a lousa, o buraco. Tchau. Tô vazando. Então amanhã vamos ou não? Se mais você me dá um salve, a gente for lá na vinte e cinco. Que hora você vai acordar? Não sei. Cara, agora que é aqui no dia que você cortou um pedaço do cachecol... Sei, né? Olha, isso aqui é moda, galera. Isso aqui é moda. Aqui eu não entendi de moda, tá vendo? Aqui eu não entendi de moda, é isso. Tá vendo? Por que você fez isso? E os tênis que você destruiu? E o seu vans que você destruiu? Meu vans eu customizei, ele não me destruiu. Mas você usa? Tchau, gatinho. Beijo, tchau. Beijo. Finalmente cheguei em casa, né? Ficou muito bom. Agora tô comendo chocolate. Agora eu vou dormir, irmão. Então você já sabe. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima.